Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech e Curiosidades, eu sou o Simões Júnior, o seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito já sabe, pause no vídeo, vá lá, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que com certeza precisa dessa informação. Então já vá lá, pause no vídeo, se inscreve no canal, tenho certeza que esse canal em algum momento vai ajudar você no momento da importação, seja agora ou seja daqui uns tempos, você ainda vai precisar de uma dica desse canal. Então já vá lá, pause no vídeo, se inscreve e bora no vídeo. No vídeo de hoje eles bateram um papo sobre os estranhos, as estranhas atualizações do frete que vem acontecendo ou fretes parados, todo mundo estranhando o que está acontecendo, ficou curioso, se liga no vídeo e vem comigo. Bom, vamos lá, para você tentar entender esse caso, vamos voltar um pouco no cronograma, vamos voltar um pouco no relógio e para você entender, então eu vou te passar uma informação, você registra essa informação aí no seu relógio e aí vamos partir daí. No dia 5 de dezembro, quebrou um cano no servidor da IBM, você já ouviu eu falar isso algumas vezes aqui no canal, muitas pessoas já ouviram eu falar várias vezes, mas tem gente que não ouviu, então vamos de novo. Quebrou um cano no servidor da IBM, teve um aquecimento, caiu metade da internet, caiu a Caixa Econômica, Polícia Federal, o Aoi, a Tim, várias empresas caíram, entre elas o correio. O que acontece é que nesse dia 5 começou um reset infinito do correio que perdurou até o dia 12. Beleza? Até essa parte você entendeu, certo? Então vamos lá. Aí você vai falar assim, pá, mas o que tem a ver a minha encomenda parada, ou o que tem a minha encomenda que tinha um status e de repente ela apareceu com o status de novo, lançada com outra data, pera aí que a gente vai entender. E a pergunta foi justamente essa, tem como uma empresa, tipo, lançar duas vezes o mesmo status ou isso é coisa do correio? Você vai entender exatamente nesse vídeo. O que acontece? Todas as informações estavam alocadas naquele servidor. Beleza? As informações que eles conseguiram recuperar, eles simplesmente voltaram a informação. Muitas dessas informações travadas. Então assim, imagina o seguinte, aí você vai perguntar assim, ah, mas caiu o servidor, o que tem a ver? O que tem a ver que nesses dias, ou não foi nada entregue, ou o que foi entregue foi entregue fora do sistema, apenas por etiqueta. Então imagine o seguinte, o seu item, ele tá na sua cidade com a sua etiqueta, com o seu nome, com o seu endereço. O camarada chega lá, quer adiantar o serviço, ele olha lá, fala, bom, isso aqui é daqui mesmo, vamos botar ele pra sair. Ele vai lá, tira o item e sai fora. Beleza, esses itens foram entregues. Então quem recebeu naqueles dias, 6, 7, 8, 9, 10, recebeu itens que estavam catalogados, itens que tinham endereços. Não que dependiam do sistema. Que aí a gente via algumas pessoas falando, ah, pra mim tá normal. Pessoal, longe da normalidade. O que tava acontecendo era um reset pra tentar voltar ao sistema que voltou definitivamente no dia 12. Aí, atenção nessa parte. Se não compartilhou o vídeo aí, compartilhe com aquele seu amigo que com certeza precisa dessa informação. E essa é a hora de você que tá em dúvida, já ir lá, se inscrever aqui no canal pra ter sempre as melhores dicas. Beleza? O que que acontece? O sistema voltou, mas várias informações foram perdidas. Então teve fretes que estavam entrando no Brasil. Então ele tava entrando com data do dia 5 ao dia 10. Eles simplesmente desapareceram. E aí, quando alguém percebeu que esses fretes não estavam mais, eles foram relançados como entrando novamente quando teve a percepção. Então o item tava entrando no Brasil dia 5, ele surgiu de novo no dia 22, por exemplo. Ah, esse item acabou de entrar no Brasil. Quer dizer que a empresa lá de fora relançou ele? Não. Quer dizer que o correio relançou ele no sistema. Ele tinha se perdido. Ele saiu naquele bug que deu do servidor. Ele foi resetado. Ele não constava mais em nenhum banco de dados. E aí o correio achou o seu item lá. Foi lá, lançou ele de novo. Ele apareceu de novo como lançado nessa ponta lá como dia 22, dia 25. Daí ele, ah, o seu item tá entrando no Brasil nessa data. E aonde ele tá? Ele tá na onde ele foi lançado a primeira vez. Se ele tava entrando, ele tá entrando porque ele ficou parado lá. Ele não tem como andar se o sistema não sabe o que é ele. Ele tá lá parado na parte que ele entrou. Ah, mas o meu item tá parado dia 13 foi a última movimentação, dia 14. Então, tipo assim, o seu item tava movimentando, por exemplo, imagina dia 10, dia 11, dia 12. E desde lá ele não movimentou mais. O seu sistema, a mesma coisa. O que que aconteceu com o seu item? Ele provavelmente saiu do sistema. Ele tá lá, você tá enxergando ele, mas provavelmente tem alguns bancos de dados que não estão enxergando ele. Ah, e o que que acontece? Que a gente sabe. Foi falado algumas vezes aqui no canal. Do reset. Por que que eles ficaram resetando? Um banco enxerga, outro não. Um banco enxerga, outro não. Um sistema tá conversando com o outro, não tá enxergando tudo. De repente, Curitiba tá enxergando uma coisa que tá acontecendo, mas Jabuatão, por exemplo, não enxerga o que tá vindo. Ah, tá. Então, o que que se sugere? Sugiro uma coisa que a gente fala aqui no canal desde o começo. Ah, eu fiz uma manifestação pela internet, mas não adiantou nada. Eles me responderam e, tipo, meio que deu de nada a lugar nenhum. Ótimo. Isso você consegue fazer uma vez só. O que que você vai fazer? Você vai pegar o telefone, vai ligar a 3300100, vai passar pelo atendimento eletrônico, Vai chegar até no atendente e vai falar, ó, quando o sistema caiu dia 5, por causa daquele problema do servidor, O meu item estava vindo. Desde então, na data X, ele parou e não anda mais. E aí, o que que vai acontecer? O atendente vai colocar essa anotação no seu item. Porque eles têm esse tipo de informação. E aí, eles vão procurar o seu item com essa informação. E não com aquela má vontade de todo o item que está vindo. Ah, seu item está vindo, daqui a pouco ele aparece. Ele vai colocar, ó, esse item aqui provavelmente se perdeu naquele apagão que deu. E aí, eles vão prestar mais atenção para ver se acha o seu item. Que o seu item provavelmente está lá parado. Então, 3300100, você vai ligar lá. Vai falar, ó, como que é seu nome? Qual que é o número do protocolo? Passou pelo atendente, você vai perguntar essas informações. Passou essa fase, pronto, o atendente já ficou mais doce com você. Porque ele já sabe que você pegou as informações. Você vai falar, ó, após aquela queda do dia 5, que caíram os servidores da IBM e prejudicou o sistema do Correio. Anota aí na folhinha. Após a queda do dia 5 da internet, que os servidores da IBM caiu, derrubou várias empresas, o Correio foi uma delas. Ele andou tal dia e depois disso ele não andou mais. Aí você vai falar, não pode ter sido o sistema que deu problema e não está localizando mais ele? Joga a lebre. Ele vai falar para você que não. Vai dizer, vai falar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ele vai anotar o seu itemzinho e vai colocar uma recomendação lá. E é isso que você tem que fazer. Essa é a sua parte. Seu item está parado lá em dezembro, ele parou do dia 13, está parado até o dia 30. Do dia 14 até o dia... Então, qual que é a anotação que você vai fazer? Você vai ligar e vai falar que o seu item está parado lá. E vai sugerir esse tipo de coisa. Beleza? Depois você comenta aqui no vídeo de baixo... Comenta aqui embaixo do vídeo. Quanto tempo que o seu item está parado? Qual que é o seu caso? Se não é inscrito, já sabe. Se inscreve aí. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e... Vem comigo!